Nesse pequeno tutorial, vou ensinar uma das formas de se apagar a senha do DVR da LuxVision, e similares. Essa forma de reset funciona nos DVRs que tem um sistema parecido com o da LuxVision, por exemplo, alguns modelos da Giga. Para começar, abro o prompt do comando com o administrador. Agora digite o comando telnet. Caso apareça a mensagem do comando inválido, ou algo do tipo, é porque o telnet está desativado no seu Windows, e você terá que habilitá-lo. Caso não saiba como fazer isso, veja no link na descrição do vídeo. Agora, no prompt de comando do telnet, digite a letra do comando O, seguida do IP do seu DVR, e dê Enter. No login, digite root, e na senha digite xc3511. Agora, execute o comando ls, para ver as pastas e arquivos. A pasta que queremos é a mnt, então execute o comando cd mnt. Novamente, comando ls, cd mtd, ls novamente. Vamos para a pasta config, então cd config. Dê o comando ls mais uma vez. Os dois primeiros arquivos, account1 e account2, são os arquivos das senhas criadas. Então, o que vamos fazer é apagar esses dois arquivos, para que o DVR volte para a senha de fábrica. Digite rm, account1, dê Enter, e rm, account2. Como você pode ver, os arquivos das senhas foram apagados. Agora, execute o comando reboot, ou reinicie o DVR manualmente. Pronto, agora é só colocar o usuário e senha padrão de fábrica para acessar o seu DVR. Obrigado por assistir ao vídeo. Deixe suas críticas, dúvidas ou sugestões nos comentários.